O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, IMPA com o Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação MCTI, abre concurso público que tem o objetivo de preencher 63 vagas em dois cargos diferentes para atuação em Boa Vista, Estado de Roraima e Manaus, no Estado do Amazonas. A avaliação se dará em prova discursiva para todos os cargos, em modo eliminatório e classificatório. A prova discursiva está prevista para ser realizada no dia 24 de março de 2024.